Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje o tema é um bastante pedido, hein? Produtos de limpeza, o que a gente é acostumado a usar aqui, então eu vou mostrar um pouquinho do que a gente gosta, o que a gente se adaptou aqui na Itália, tá? E fica a dica pra vocês. Vamos lá então. Vamos começar com lavar roupas. Aqui eles vendem bastante, essas baita caixas aqui, ó, 82 lavagens, são 5,330 kg. Os valores já tem um vídeo no canal, vou deixar no card aqui em cima, clica e corre lá ver. Ó, é o Asi, dura bastante, 82 lavagens. Esse aqui é igual o nosso Vanish, e ele é tanto pra roupa branca quanto pra colorida. E eu amo o Cocolino, que é o nosso fofo. Maravilhoso, fica um cheirinho maravilhoso na roupa. Chão. Eu uso vários, na verdade, mas eu amei esse aqui do Asif. O cheirinho é maravilhoso e ele tira muita sujeira do chão, ó. Esse é de limão. E esse de orquídea selvagem. Maravilhoso os dois. Super em conta. Gel de banheiro. Com candedina. É a nossa que boa. Esprei anticalcário. É uma das coisas essenciais aqui da Itália. Porque tem muito calcário, muito calcário. Eu já mostrei. Quem me acompanha no Instagram, quem me acompanha, vai lá, arroba o canal do Odifamília. Que eu mostro bastante coisa lá do dia a dia. Isso aqui é sensacional. Eu resolvi fazer um teste aqui pra vocês, mostrando na prática. Porque é sensacional. O produto, assim, a eficácia dele é fora de base, assim. Então, não tem como ficar sem. Aqui tem muito calcário. E pra passar até no vidro, no azulejo. Então, eu uso pra tudo no banheiro. Pra tirar aquele calcário que adere em tudo. Então, dá uma olhadinha como que funciona. Isso aqui é de praxe, né? Banheiro. Dá uma olhadinha, ó. Tudo branquinho de calcário, né? Assim fica toda semana, gente. Você pode morrer de limpar. Agora eu vou mostrar pra vocês. Esse é o anticalcário. Joguei, né? Precisa ver a eficácia do produto. Vou ficar filmando aqui, tá, gente? Tempo real. Pra ver que eu não tô brincando. Já dá pra ver, já, que tirou tudo. Antes de jogar água. É sensacional, gente. Esse anticalcário. Parece que você ficou horas esfregando. Vamos lá, ó. Torneira aqui. Tá vendo? Agora eu vou voltar aqui. Deu um minutinho. E vou enxaguar. Eu não passei uma bucha, eu não passei nada. Vocês viram, né? Simplesmente, enxaguei. Vou mostrar pra vocês. Todo aquele branquinho que tava aqui. Lembra? Tinha uma crostinha aqui. Todas aquelas manchas. Não existe mais nada. Tá vendo isso? Virou um espelho. Ninguém me via ali. Só joguei e joguei água. Sensacional, né? Cadê aquela crostinha branca? Cadê aquele mão de manchinho, ó? Espelhou. Um minutinho sem esfregar. E aqui, acabei de jogar também. Já vou enxaguar. Só deu tempo de enxaguar lá. E já vou jogar aqui. E pasmem, gente. Pasmem com o resultado. E essa torneira é bem antiga, tá? Muito antiga. Você vê que ela tá toda descascada, né? Já é muito antiga aqui da casa. Olha isso. O antes e o depois, né? Fora de base, né? Muito rápido. E o esforço? Que eu fiquei esfregando aqui horas. Demais, né? Então, salva essa dica já. Não vive sem isso aqui. Sensacional. O que eu uso na lava-louça? Quando ela tá com um cheirinho meio estranho, assim. Eu sinto que ela tá precisando de uma lavagem mais completa. Ó, remove todos os depósitos de gordura e calcário, ó. Tá vendo? Você tem que colocar 65 graus e deixar ela dar uma lavagem completa. Simplesmente você tira isso aqui. Coloca ela de ponta cabeça, onde vai o talher. E liga ela e deixa ela fazer a função completa. Sal. Também tem o compartimento que tem que colocar. Ele não deixa juntar o calcário, né? Na máquina. E tem... Deixa eu pegar o outro. O sabão. Tem o líquido também. Eu vario também, como eu falei. Tem vez que eu uso líquido. Tem hora que eu uso uma pastilha. Essa pastilha aqui eu achei péssima. Péssima porque ela deixa resíduo. Então, não gostei. E ela tem da W5 boa também. Só que eu comprei essa aqui. Tava em falta. Que tinha três. Tá vendo? Ela tem só duas cores. E tava em falta. E essa aqui eu não gostei. Em duas, né? Aí, essa aqui, sensacional. Tá vendo que é a mesma marca, né? Produtos diversos. W5, W5. Essa aqui eu amei. Sem contar que ela tem um invólucro hidrossolúvel. Então, você não precisa tirar. Diferente dessa aqui, né? A criançada derrubando a casa. Essa aqui tem que tirar o plástico. Essa aqui tem o plastiquinho. Mas você não precisa remover. E ela não deixa nada de resíduo na louça. Maravilhosa. Essa aqui é como se fosse um sapólio, né? Ele é de aço inox. Maravilhoso também. Uso bastante pro fogão. Pra pia, não, né? Uso bastante pro fogão. Porque aqui a minha pia, ela é branca. E aqui, ó. Tá vendo que ela tá encardida. De um dia pro outro. Jogou café, ela fica assim. Então, eu tenho que jogar. Que boa! Tem o gel de que boa, que eu sempre passo. Isso aqui é uma... Acho que é o que eu mais uso. Que não sai da pia. Graçatore. Graçatore. Desengordurante. Nada mais é do que um super desengordurante. Maravilhoso. Esse aqui, ó. É desinfetante e desengordurante junto. Isso aqui é 24 horas usando, gente. É maravilhoso. Pra tudo. Pra pia, pro fogão. Pra tudo que você imaginar. Vidro. Vetri multiuso. Usa W5. Bastante coisa W5, né? Compra no Lidl. As coisas da W5 é muito boa. E não é cara. Contra no Lidl. Quasar. Eu amo esse aqui. Tem a linha inteira deles. O que eu mais gosto, gente. É esse de madeira. O cheiro é maravilhoso. E fica super brilhoso. Pra limpar madeira. Tá quase. E é isso. As coisas mais básicas que eu uso aqui. Desengordurante. Esse aqui que é essencial. Já de camisina. É isso aí, gente. Os produtos que eu costumo usar aqui. Pra quem pediu. E os nomes. Já vai assimilando aí. Quando vier pra cá. O que que é o quê? É isso aí, pessoal. Um pouquinho das coisas que a gente é acostumado a usar aqui. Que a gente foi adaptando, né? Que os produtos que a gente não fica sem. Que sempre tem que ter. Essenciais aqui. São esses que eu mostrei. Pode variar um pouquinho de marca, né? Que a gente não é muito apegada à marca, assim. Mas tá aí uma dica pra vocês. Que são produtos ótimos. Ótimos que a gente sempre tem. Quem não segue a gente lá no Instagram. Arroba canal do Oute Família. Corre lá que a gente mostra bastante coisa legal. Um pouco mais da nossa rotina. Coisa assim. Mais de momento. E se inscreve no canal. Quem não é inscrito. Pra receber bastante novidades que a gente tem por aí. Tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.